Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês, gente? Hoje o assunto vai ser moda e tendências inverno 2016. Na verdade, mais assim como eu aplico as tendências que eu vejo o pessoal usando, que eu vejo as it girls usando, na verdade é mais uma aplicação no dia a dia sobre as tendências que estão em alta nesta estação de inverno, que teve até em alta na estação de outono e até mesmo no verão, aplicada para o inverno. Claro que contando com looks para vocês espiarem, então bora lá comigo! E eu vou começar falando de sobreposições. Sai o kimono do ano passado e entra os coletes desse ano. Os coletes, maxi coletes, coletes com cor fake, coletes com pluminhas, com pelo, coletes de pele fake, de animal. Os coletes estão dominando essa estação, do mesmo jeito que os kimonos dominaram o inverno no ano passado. Para um look bem fashionista, com super cara de inverno, bem invernal mesmo, mas para um clima mais ameno, talvez para um look durante o dia, você pode usar um super colete por cima de um look básico, como uma saia lápis ou uma saia de couro, pode ser curta, pode ser midi. Usa uma bota over the neck. O ano passado ela esteve super em alta e ela voltou com tudo este ano, ainda continua dominando mesmo. Essas botas que são um pouquinho acima do joelho, elas são super chamosas e dão toda a diferença no look. Já para um look noite que precisa ser um pouco mais quentinho, né? Dependendo da região, se você mora no sul do Brasil, com certeza tem que ser muito mais quente. Já aqui em Goiás dá para usar tranquilamente esse look à noite e no inverno. O Maxi Colete combina até com um jeans, aquele velho e famoso e tão usado e amado jeans com o Maxi Colete. A gente fica super fashion, super cara de inverno, vai te deixar super estilosa. Vamos falar agora das estampas deste inverno 2016. Com certeza você já deve ter visto aquele vestido listrado. E para ajustar aquele vestidinho que foi usado muito no verão com tênis e com camisa amarrada na cintura, é só você colocar uma bota, coloca um casaco, coloca um cachecol. E com certeza dá para continuar usando essa tendência de estampas de listra na nova estação de inverno. Ou até nas próximas, né gente? Que esse negócio de moda a gente usa, na verdade, é o que a gente gosta, a gente se sente bem, né? Já a estampa de estrela é uma estampa que foi usada muito fora do Brasil, que dominou, na verdade, as ruas fora do Brasil, mas o Brasil ela não pegou tanto. Mas anota que na próxima estação, com certeza, as estrelas vão vir com tudo. É o chamado estrelismo. E claro que as estampas de estrelas, além de fashion, são super invernais. E com o casaco e uma bota você vai arrasar. E por falar em botas, elas e os cotunos dominaram o inverno esse ano. Aquele item que não pode faltar no guarda-roupa é o cotuno. E os cotunos e as botinhas de cano baixo são super usadas com saia agora. E fica super fofo um vestidinho, uma saia com uma bota e um cotuno. E esses dias me perguntaram lá no Instagram qual o tamanho, qual o tamanho, o comprimento ideal da bota, o cano da bota pra altura, né? Dependendo da altura da pessoa pra não ficar aparecendo assim muito baixinha. E o que eu indico pra vocês é quanto mais alto o cano da bota, mais curta a saia deve ser. Então se a saia for bem curtinha, o cano da bota pode ser um pouco mais alto. Mas se a saia for, por exemplo, no joelho, tente usar uma bota de cano mais baixinho, porque aí não vai achatar a silhueta e vai dar a impressão de que você é um pouquinho mais alta. Os looks com tênis branco também dominam, dominam todas as It Girls. Se você pegar o Instagram, com certeza vai estar um look com tênis branco. E pra levar o conforto deste tênis branco para o inverno, é só você ir de saia e jaqueta. Simples, uma saia, uma jaqueta. Se o tempo dá uma esquentada, coloca a jaqueta amarrada na cintura e pronto. Já tá arrasando. E para um look noite, só combinar o conforto do tênis com o conforto de uma calça, uma jaqueta jeans, um cachecol. Além de quentinha, vai ficar super, super estilosa. As calças flare, além de alongar a silhueta, elas estão com tudo. Na verdade, calça flare já vem com tudo tem um tempo, mas elas continuam hoje no auge do fashionismo. E se você combinar ela com um jaqueta, ou com uma jaqueta jeans, ou uma jaqueta de couro, um cachecol, além de ficar quentinha, fica super estiloso. E a dica pra não errar com a calça flare é quanto mais a calça for longa e não aparecer o sapato, mais vai dar a impressão de que você é alta. Então a dica é, esconde o sapato, menina. E essas são as dicas que eu uso para ajustar as tendências, de acordo com o meu dia a dia, de acordo com o meu clima, com as minhas necessidades. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, não esquece, por favor, de dar aquele joinha pra ajudar a Fezinha aqui e de se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, alguma sugestão de vídeos de look, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar sempre lendo, conversando e interagindo com vocês por aqui, tá? Tchau, tchau e até a próxima.